A dois dias do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Atlético treinou no palco da decisão, o Mineirão. O técnico Marcelo Oliveira monta a equipe para este jogão. Campeão do torneio em 2014, o Atlético busca mais um título da Copa do Brasil. Na quarta-feira à noite, todo este espaço, as cadeiras do Mineirão, estarão lotadas por torcedores alvinegros que vão empurrar o galo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Quase 45 mil ingressos já foram vendidos. O torcedor do Atlético é algo inexplicável. Todo jogo ele lota o Independência, ele lota o Mineirão. E sabemos que isso é uma força que nos motiva ainda mais para conquistir um ótimo resultado aqui. É importante, a verdade é que brigamos todo ano para conseguir um título importante. A verdade é que ficamos muito tristes por não conseguir brigar por brasileira até o final do ano. E agora temos a possibilidade de jogar também na Copa do Brasil, que foi difícil chegar até o final. Tuvimos jogos bons, jogos que sofrimos, jogos que passamos por pênalti. Então, acho que seria bom finalizar o ano com um título depois de ter trabalhado muito durante o ano, de ter sofrido muito durante o ano. Então, acho que seria um grande final conseguir um título importante.